Bora lá galera, conferir um pouquinho do KOF 2006 galera, vocês conheciam esse jogo? Eu sinceramente eu vim conhecer ele há uns tempos atrás galera, quando eu comprei esse CD que era piratinha Aí eu... Eu upei ele no... Olha esse cara que da hora Já tem as cores aqui ó Da hora Gosto do tradicional Aí eu upei ele no... No imagem USB né, e coloquei no OPL, mas é um CDzinho piratinha que eu tenho dele Comprei há uns 3 anos atrás por aí na feirinha, mas não conhecia esse jogo antes não E aí Enfrentar logo o Yori hein E aí E aí E aí E aí E aí A galera não curtiu muito ele não, mas é diferente Acho que aqui era o comecinho do... Uma ideia pra montar os KOF 13, KOF... Aqueles KOF 3D né Eu gosto mais do 2D Mas é diferente né Tá legal também Vou dar uma sequência aqui que é complicada que você tem que saber o timing Você bate no chão, o cara tá no chão você... Você senta bordoado Ó, bate no chão ó Do potec hein mesmo E tá o dó especial dele Segundão Pegou Ai Eu esquevi ali Da hora galera, se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto So